E o decreto executivo assinado pelo Presidente da República acaba de chegar à nossa mesa de trabalho e diz o seguinte Considerando que foi declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde a infecção causada pelo vírus Covid-19 por se assistir a uma alta taxa de mortalidade e pelo seu impacto social e económico negativo em todo o mundo tornando-se necessário tomar medidas urgentes em defesa do interesse público com vista a reforçarem-se as providências já tomadas para se evitar a importação de casos e saudaguardar a vida e a saúde da população em geral o Presidente da República decreta nos termos do número 1 do artigo 125 e do artigo 126 ambos da Constituição da República de Angola o seguinte São suspensos a partir das 0 horas do dia 20 de março de 2020 todos os voos comerciais e privados de passageiros de Angola para o exterior e vice-versa por 15 dias prorrogáveis por igual período de tempo em função do comportamento global da pandemia do Covid-19 o disposto no número anterior não abrange os voos de carga nem aqueles que sejam indispensáveis por razões humanitárias ou que estejam ao serviço da execução da política externa de Angola é interdita a circulação de pessoas nas fronteiras terrestres a partir das 0 horas do dia 20 de março de 2020 por 15 dias prorrogáveis por igual período de tempo em função do comportamento global da pandemia do Covid-19 é interdita a atracagem e o desembarco de navios de passageiros e respectivas tripulações provenientes do exterior do país em todos os portos nacionais a partir das 0 horas do dia 20 de março de 2020 por 15 dias prorrogáveis por igual período de tempo em função do comportamento global da pandemia do Covid-19 a medida constante no número anterior não é aplicável à atracagem e ao desembarque de navios de carga apenas é permitido o desembarque das tripulações dos navios de carga referenciados no número anterior em caso de necessidade de assistência por razões médicas e humanitárias observando-se em todo o caso o protocolo de prevenção estabelecido para o combate à pandemia do Covid-19 é proibida a realização de eventos públicos como cultos religiosos atividades culturais recreativas desportivas políticas associativas turísticas privadas e de qualquer outra índole com a aglomeração de mais de 200 pessoas todos os estabelecimentos públicos e privados incluindo centros comerciais mercados restaurantes bares lanchonetes estações ferroviárias e rodoviárias portos aeroportos locais de culto escritórios escolas e outros locais de congregação que se mantiverem abertos ao público devem criar condições adequadas e acessíveis para a higiene das mãos com sabão e água corrente ou desinfetante à base de álcool para a higiene das mãos e acessíveis